Música Eles falaram sobre preconceito, bullying, violência e também sobre amor, paz e sonhos. Um sábado especial para 400 jovens de seis centros da juventude que participaram da Social do POD, Programa de Oportunidades e Direitos. O evento aconteceu na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. O POD, o Programa de Oportunidades e Direitos, bem como os centros da juventude, são agregação nas comunidades que têm necessidades especiais no campo social. E tenho certeza que essa gurizada que foi dada a oportunidade de ter um mínimo de profissionalização, mas também eles vão se tornar líderes e vão mudar a vida da sua comunidade. Porque ser patriota é também cuidar da sua comunidade e procurar transformá-la e que com isso se construa uma verdadeira cultura da paz e da não violência. Aos 19 anos, Eric, do Centro da Juventude de Alvorada, liderou uma das oficinas. Ele contou que o POD ajudou a transformar a sua vida. O Centro da Juventude em si me mostrou que, para mim ser feliz, eu teria que me aceitar completamente como eu sou. E foi um trabalho árduo, eu tive que trabalhar muito para me aceitar completamente. Mas hoje eu posso dizer que eu me amo, literalmente experimentei amor próprio e é muito bom. E é tudo graças aos instrutores, às técnicas, aos professores do Centro da Juventude, que foram pessoas maravilhosas, tanto que hoje, quando eu penso que algum dia eu vou ter que largar o Centro da Juventude, me dói muito, porque eles são um marco na minha vida. Música, dança, teatro. Algumas intervenções no campus da PUC permitiram a integração entre os jovens e a banda da Brigada Militar. O POD foi criado para oferecer mais qualidade de vida aos jovens e garantir dignidade e desenvolvimento para muitas famílias. Olha, esse é um momento que congrega todos os jovens dos seis centros da juventude, num dia muito especial para eles, onde eles convivem, onde eles se divertem, onde eles aprendem. Então, tudo isso faz parte de uma convivência que a gente quer para esses jovens, que eles tenham um futuro diferenciado dentro da questão da cultura da paz, de dar oportunidades para eles. O que a gente quer, ao trazê-los aqui para dentro da PUC, é que eles comecem também a sonhar e um dia vir aqui fazer uma faculdade e o futuro deles passe por aqui. É isso que a gente quer para eles. Música